A Multieventos agradece a todos os presentes que com toda certeza vocês são a parte fundamental para o sucesso desse evento. Agradecimento também a Mix FM, Caio Bar FM, Rede Massa de TV, Site After Hour, Programa na Balada e a todos os colaboradores e funcionários do Teatro Guaíra. Multieventos, burguesemente, apresenta Serra Malho. A Multieventos! O que é isso? 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 E o céu caiu no chão E você vai chiver E o fogo do sertão E você vai sumar E o céu caiu no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companheira de alta luz Boa noite, gente Prazer imenso estar aqui de volta A Curitiba, cidade linda Capital bela Cheio de amigos e amigas Que aqui estão hoje Fazendo dessa noite Uma noite especial Porque aqui estamos mais uma vez Serra Maria Banda Z Tocando e cantando Prazer Aplausos 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 Bate, bate, bate na ponta do céu Bate, bate, bate na ponta do céu Bate, bate, bate na ponta do céu Bate, bate, bate na porta 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 do céu Oh, oh, oh Oh, 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 oh